Oi galerinha, tudo beleza? Hoje eu vou estar mostrando a minha casinha pra vocês Primeiro vamos vê-la por fora Comprei uma casa bem grandona Aqui a gente tem um unicórnio E a minha casa é no tema da Barbie A minha boneca preferida Então vamos entrar pra conhecer? Aqui a gente tem um lugar pra fazer festa Aqui tem um sofá, uma TV Faz uns negocinho que eu coloquei de decoração Cadeiras, mais cadeiras Outro sofá E um móvelzinho Aqui eu fiz tipo um cinema Agora vamos lá pra cozinha A minha cozinha tem a pia O fogão novo que eu comprei A minha geladeira em forma de foguete Que é muito da hora Eu não gosto de pegar suco E pincar Aqui tem a sala de jantar Uma mesa bem grandona Vamos subir Aqui eu coloquei um negócio pra mim ver a vista da minha linda varanda Um sofá aqui Aqui eu coloquei um negócio que é pra você cantar Aqui tem banco E aqui eu coloquei um cômodo só pro meu pet Aqui é tipo um escritório Tem computador, cadeira, mesa E outro lugar pro meu pet Agora eu vou lá pro meu quarto Aqui tem uma cama E aqui tem uma beliche Daí aqui tem o meu móvel E eu comprei um gatinho Pra fazer companhia pros meus gatinhos Aqui tem o meu banheiro E eu comprei uma banheira Tá bom Então essa aqui é a minha cozinha E lá fora Lá fora de novo Essa casa é muito grande Tem um unicórnio Então gente, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo